É um assalto, assalto, rapaz! Cala a boca! Volta aqui, vagabundo! Eles estão atirando em mim, meu Deus! Misericórdia! Corre, filho da peste! Descendo, caiu! Ah, trollou, velho! Se lascou, português! Quer trocar tiro com um brasileiro? A gente é ladrão, a gente já nasce roubando! A chave da sua casa? É sua! Não, não vou dar não, porque a sua mãe ainda está dormindo lá na minha casa, filha da peste! Está só de calcinha ela na minha cama, você não pode ver, não! Português filha da puta! Primeiro link na descrição, vocês vão clicar em registrar, depois vocês vão apertar em sim, e depois vocês vão se registrar, normal, como em qualquer site. Após isso, vocês vão ali na aba download, vai baixar o launcher e entrar naturalmente, beleza, galera? Nois, valeu! Aguardo vocês aí pra gente criar uma máfia e zoar bastante aí, viu? Valeu! Me ajuda, me ajuda! Ah, filha da puta, velho! Ah, velho! Obrigado, velho! Obrigado, velho! Obrigado! Bandido! Obrigado! Ela se dispara as contra a minha, e agora a foto já aqui. Ok, obrigado! E aqui, e tu, velho lá, tem que cuidar, porque esse não quer chamar a polícia. É! Porra, dei murro na lata aqui, peraí! Que é o caralho, seu filho da puta! Nossa, vai morrer! Otário, tapete! Tapete! Fica aí, ô seu vagabundo! Mata, mata, bora, mata, bora, mata! Bora! Fala tu, velho! Fala, irmão! Mó na cabeça! Ele entrou, ele entrou ali dentro, ó! Essa porra aqui é todo nosso, porra! Ixi! Porra, esse cara dropou aqui, velho! Ó, alô! Opa! Quem é tu? Vixe! Não pode, não pode matar aqui! Não pode? Boa noite aí, boa noite! Boa noite! Ah, não sabia! Boa noite! Não, não! É cobrança, é cobrança! É cobrança! Não pode não, Ademir! Mas foi porque... Não pode não, cobrança! É porque ele xingou... Xingou meu amigo aí de filha da... Né? E... Ah, não pode, né? Me per... É a zona verde! Ah, zona verde! Desculpa, é porque eu sou iniciante, viu? É sim! Vê nas regras! Vê nas regras! Me perdoe, eu vou ver! Dá uma olhadinha! Dá uma olhada nas regras! Tudo bem! Dá uma olhada aqui, então! Muito obrigado! Cuidado! E aí, cara, pra cima eu vou ter que punir! A gente fez só ouvir! Mas o senhor vai me punir como, Ademir? Opa! Sem início! Me leva no hotel, por favor! Não, mano! Então eu quero que você se fose, filho da puta! Ai, filho da puta, então vais do banqueiro pra não ter essa mania! O que é tua mãe pra começar? Vai, sai do meu carro, filho da puta, zuca de merda! É o quê? Eu vou falar pra Ademir, viu? Ah, agora vais falar pra Ademir, ô otário de merda! Vai lá, Otani! Vou falar pra Ademir, tá sendo gravado isso aqui, viu? Seu filho da puta! Opa, vai, vai, vai... Então, ô otário, se tu tás a dizer teus mim burro, É mim mizuca, burro, tu! Foda-se, puta que pariu! Tá sendo gravado isso aqui, viu? Tá sendo gravado aí! Tá sendo gravado aqui! Vai lá, gravou! Tá sendo gravado, viu? Tá bem! Tá sendo gravado aqui, vê seu filho! Tá sendo gravado aqui, vê seu filho da puta! Tá bem! Vai gravar com o teu pai também, vai lá! Tá sendo gravado aqui! Tá sendo gravado, tá sendo gravado! Tá sendo gravado! Tu és um zuca! Tu és mim, zuca, burro, mano! Como é que não estás a gravar e estás me chamar filho da puta? Eu vou cortar isso na gravação, seu filha da puta. Ah, vai escutar isso na gravação e não se não to burro de merda. Ele tá sendo gravado, mano. Anda cá, anda aqui, anda aqui, amigo. Tá sendo gravado, pão. Mais 12, dá 40, 2.500. Vai gastar isso só com revolta? Acho que é melhor não, acho que pega só 30 munição. É, pega... Tem mais? Pega 30 munição e um... E um revolta pra mim. Uma pistola. Vê se dá pra comprar com 20 mil. Tem outras armas fortes. Foi, chegou aí. Meu dia é... 7 e 1. 7 e 1, 49. Pô, nós pode roubar aqui, mano? Pode, pode. Mas como é que rouba? Como é que revista as pessoas? Comprar lockpick, mano. Eu tenho que comprar lockpick pra revista as pessoas? Não, não, pra roubar a caixinha. Não, mas e roubar as pessoas sim? É muita diferença o 5M-RP pro... Então, mano. Querendo ou não... Às vezes, tipo... Não comecei meio chato. Mas o cara tiver uma facção, uma arma... Eu pretendo, mano, trazer. Eu quero ver como é que vai se desenvolver esse tipo de conteúdo, tá ligado? O cara criando uma facção com os inscritos, imagina. Tá ligado? Pra ir cobrar os caras, comprando arma. Eu acho que vai ser bom, mano. Se essa plataforma aqui hypar. Porque 5M não tem como, mano. Você fazer RP mais, mano. Fazer... Entendeu? Eu pretendo, mano. Pra ser conteúdo aqui, tá ligado? Fixo, no caso. Mas vai depender também do público, tá ligado? Dessas coisas sim. Isso é um tipo de Samp? Sim, mano. É um estilo... Quer dizer, é a mesma coisa de Samp, mano. Tá ligado? É a mesma coisa de Samp. Só muda o gráfico, tá porra. Só muda o gráfico, tá ligado? Pra entrar aqui, mano. E jogar aqui, é... Dois minutos pra pegar. Você clica no link da descrição aí. Ou que tá fixado no topo do chat. Entrou lá. Se cadastrou, né? Aí você vai só fazer o download do jogo. Do launch, no caso. Você tem que ter o GTA da Steam. Após isso, é só logar, mano. A sua conta dentro do jogo e já era. Avelino, procura uma plataforma pra fazer live. É melhor que o YouTube. Biscoito, foda, mano. É que... É complicado, mano. Você consegue... Eu não gosto de fazer live no YouTube, tá ligado? Mas até eu tô pretendendo fazer no Twitch, tá ligado? Não aprendeu não. Eu tô com conta lá já na Twitch. Só que eu só vou começar lá quando tiver com 500 seguidores, pelo menos, pra ver se... Fica muito difícil, mano. Cara, queria ser fazendo live, velho. Aí eu vou começar a fazer na Twitch. Só olhar o link da descrição aí das lives aí. E me seguir lá, mano. Beleza? Tem alguém aí que não me segue no Instagram ainda? Tá interessado em comprar uma arma? Quanto? É uma Sniper. Quanto? Uma Sniper é cara. Elas estão em volta de 180 mil, mas 20 a 100 mil. Muito caro, amigo. Muito caro uma Sniper 100 mil? Yes. Não é? Eu tô ganhando muito barato. Olha aí. Primeiro link na descrição, vocês vão clicar em Registrar. Depois vocês vão apertar em Sim e depois vocês vão se registrar, normal, como em qualquer site. Após isso, vocês vão ali na aba Download, vai baixar o Launcher e entrar naturalmente. Beleza, galera? Nois. Valeu. Aguardo vocês aí pra gente criar uma máfia e zoar bastante aí, viu? Valeu.